Fala pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique e vamos para mais um vídeo da nossa série Pega Bisu, onde eu tiro diversas dúvidas que vocês mandam para mim lá no Instagram. Então não esquece de me seguir lá, Thiago Henrique, Underline Elite 1000, e mandar a sua pergunta sempre que eu abrir lá a caixinha de perguntas para vocês. Beleza? Primeira pergunta, sou alto e bem forte, porém não consigo fazer barra. O que fazer para fortalecer isso? Então isso é muito comum, uma grande dificuldade, quando o camarada é alto. Eu sempre tive uma grande dificuldade em fazer barra. Quem conhece a minha história sabe que eu quase fui reprovado no concurso da SPCX, no teste físico, justamente na barra. Então o que você tem que fazer? Você tem que começar a focar em treinar barra. Não é malhar costa, malhar dorsal, malhar lombar, malhar bíceps, tríceps, não é isso. Isso é importante? É. Mas você tem que começar a treinar barra, fazer a barra realmente. Colocar o exercício barra na sua rotina de treinamento. E comece fazendo isso em dupla de preferência. É que nem um supino. Quando você vai aumentar o peso do seu supino, é interessante que tem um canga seu lá, que vai te dar um toque, vai te ajudar a levantar o peso. Na barra é a mesma coisa. É interessante que você treine com alguém que vai te dar um impulso ali, para que você vá acostumando com o movimento. E comece aos poucos. Comece fazendo várias séries, tá? Quatro, cinco séries de poucas repetições. E aí, com o tempo, você vai aumentando. Mas é importantíssimo que você treine barra. O bisu para ficar bom em barra? Treine a barra, tá? Continua fazendo musculação, beleza? Mas coloque a barra na sua rotina de treinamentos, tá? E, se possível, tem a orientação aí de um educador físico, que vai te auxiliar de forma profissional e mais correta, beleza? Próxima pergunta. Ainda não respondeu. Meu, tenente, o cadete da MAM participa de missões? Então, vai a sua resposta, combatente. Participa de missões reais, não. Mas participa de missões de treinamento, tá? Porque missão, o termo missão, o militar, nós utilizamos de diversas formas, tá? Então, missão, muitas vezes, é algo... É uma missão, por exemplo. Uma missão no exterior. Uma missão, ah, você vai fazer tal coisa. Então, ó, toma aqui tua missão. Então, missão é um termo usado meio que genericamente no Exército Brasileiro, tá? É importante que você entenda isso, tá? Mas eu acredito que você está falando aqui de missão real, né? De missões de cunho real mesmo. Então, não. O cadete, ele não participa de missões reais. Só de missões de adestramento, tá? Missões ali onde o camarada, ele vai estar se preparando para comandar um pelotão ou exercer as funções que ele vai exercer quando ele se formar. Beleza? Vamos para a próxima? Quais tipos de saltos são realizados no básico paraquedista? No curso básico paraquedista é realizado o salto enganchado, tá? Onde o militar, ele salta da aeronave, o paraquedas dele, ele vai estar enganchado em um dispositivo na aeronave e de modo que quando ele saltar, né, quando ele for ejetado ali da aeronave, aquele dispositivo que está enganchado na aeronave, ele vai abrir, vai acionar o paraquedas dele automaticamente, tá? Então, palavra simples, tem uma cordinha no paraquedas do militar que fica amarrada lá no avião. Quando o militar, ele salta, essa cordinha estica e abre o paraquedas do militar, tá certo? Então, isso que é o salto enganchado. O militar, ele salta com o paraquedas reserva na frente dele. Caso haja uma pane ou o paraquedas dele não abra, ele aciona o paraquedas reserva dele, tá? Que é aquele que vai na frente, tá? Mas no curso básico paraquedista é realizado o curso, o salto enganchado. Existem outros tipos de salto também, como por exemplo, o salto livre. Mas nesse caso, o militar, ele tem que fazer um outro curso. Para fazer esses outros cursos mais avançados, o militar, ele tem que ter feito, ele tem que ter passado pelo curso básico paraquedista, beleza? Próxima pergunta. Não consigo estudar sozinho, que devo mudar. Combatente, se você não consegue estudar sozinho, então você deve procurar auxílio, você deve procurar ajuda. Então, o que eu indicaria para você? Utilize a internet a seu favor. Você pode buscar um canga para estudar com você, de repente um canga aí da sua cidade, onde você vai se encontrar com ele, ou então você vai fazer uma videoconferência, uma videochamada algumas vezes por semana. Você pode procurar um professor particular, você pode procurar um amigo que está estudando, de repente para um vestibular, para te ajudar com determinada matéria. Você pode fazer um curso online, como por exemplo, o nosso curso do Elite 1000, tá? Você pode procurar diversas formas de auxílio, de ajuda. Agora, se você está me dizendo que não consegue estudar sozinho, possivelmente é porque você não tem uma boa base de estudos, tá? Então, se você não tem uma boa base de estudos, você tem que procurar ajuda, beleza? Não tem muito segredo, muito mistério. Você tem que buscar ajuda para que você consiga desenvolver o seu papiro, tá? Próxima pergunta. Qual foi a sua atitude que mais contribuiu para a sua aprovação em relação às técnicas de estudo? Eu acho que consistência. Consistência e disciplina. Porque muitas vezes o candidato, ele começa a estudar, ele acha que daqui a duas, três semanas ele vai estar fazendo prova anterior. Ou então que ele vai assistir uma aula e ele vai, a partir daquele momento, saber tudo daquela disciplina, daquela matéria e não é assim que funciona, tá? Muitas vezes você vai ter que perseverar. Você vai assistir uma aula, não vai entender. Você vai ler um livro, não vai entender. Você vai procurar outras fontes e aí, com o tempo, aquele conhecimento vai se encaixando na sua cabeça, tá? Mas eu acho que disciplina e consistência foram as duas chaves que realmente me levaram a ser aprovado no concurso da SPSEX na minha primeira tentativa, estudando sozinho, tá? Eu mantive a minha consistência, a minha disciplina, fazendo o que tinha que ser feito. Independente de estar motivado ou não. Então, eu acho que essa foi a atitude mental mais importante ali na minha preparação. Beleza? Então, ficando por aqui. No próximo vídeo eu respondo mais perguntas de vocês. Espero realmente que vocês estejam gostando, ó. Não esquece de deixar o seu like aí, beleza? Fica com Deus, fé na missão. Até a próxima. Tchau, tchau.